Música A gente quando pensa nas armas de Star Wars, a primeira que vem à mente são os sabres de luz. A gente como fã está super acostumado a falar deles, discutir se afinal de contas os tipos de Kyber Crystals, várias cores, têm um significado ou não. Como é que se constrói um sabre de luz, quais são os tipos e formatos e modelos de sabre de luz. A gente em 2015, 2014 na verdade que foi quando saiu o primeiro trailer, teve a surpresa de um sabre de luz com um crossguard. E aí a gente sempre fala muito sobre eles, mas tem uma arma em específico que eu acho ainda mais maneira do que os sabres de luz. Que assim, na verdade é um tipo de sabre de luz. O Darksaber. Pra falar um pouco sobre a história do Darksaber, infelizmente eu preciso entrar em terreno de spoiler tanto pra Clone Wars quanto pra Rebels e Mandaloriano, The Mandalorian. Então se você ainda não assistiu nenhuma dessas séries, não vai dar pra gente continuar no nosso papo. O Darksaber foi um lightsaber super único, assim, literalmente o único da sua espécie, construído mais de mil anos antes da saga Skywalker por Tar Vizla, o primeiro Mandaloriano autorizado a entrar pra Ordem Jedi. Tar Vizla foi também governante de Mandalore por muitos anos e depois da sua morte, os Jedi guardaram o Darksaber no templo em Coruscant e deixaram ele lá escondidinho, porque afinal de contas ele era diferentão. Os descendentes de Tar Vizla eventualmente invadiram o templo Jedi e roubaram de volta o Darksaber, levando ele pra Mandalore pra unir o seu povo. E a partir de então, o Darksaber passou a ser o símbolo de poder em Mandalore. Até porque os membros do clã Vizla tinham o hábito de matar quem não concordasse com o seu domínio. No período das Guerras Clônicas, o Darksaber ainda estava com os membros do clã Vizla, só que Mandalore tinha mudado muito. Eles tinham abandonado o caminho do guerreiro e do conquistador e adotado uma postura muito mais pacifista, sobretudo sob o reinado da duquesa Satine Cry. Pri Vizla, um dos membros do clã Vizla, organizou um grupo extremista chamado The Death Watch, que pretendia retomar o poder, na verdade, tomar o poder de Satine Cry e encaminhar Mandalore de volta pro seu antigo modo de vida. A Death Watch, inclusive, faz uma pequena participação em The Mandalorian, naquela cena que a gente tem o planeta do Mandaloriano, que depois a gente descobre que na verdade não era o Mandaloriano, que o nome dele é Din Djarin. E naquela cena em que ele é criança e o planeta dele está sendo invadido, aquilo se passa durante as Guerras Clônicas, e a Death Watch vai lá, intervém, mata os robôs separatistas, só que o menino ficou órfão e aí eles simplesmente pegaram, adotaram ele pra dentro do clã Mandaloriano, como um foundling, que é o nome que eles dão pras crianças que não são de Mandalore, mas que são criadas pelos Mandalorianos. E ele foi, então, educado no caminho Mandaloriano. Profundamente ambicioso e tentando, de todas as formas, tomar Mandalore de Satine, Pre Vizsla se alia com Darth Maul e juntos eles conseguem derrubar o poder da duquesa, só que Pre Vizsla trai o Maul e aí o Maul, de maneira a se vingar, desafia Pre Vizsla em um combate mano em mano, um contra um, e ganha dele, não só ganha dele, como pra deixar o recado muito claro de que quem manda em Mandalore é o Maul, ele vai e decapita Pre Vizsla na frente de todo mundo. Com isso, Maul vira o líder de fato de Mandalore, porque afinal de contas ele tomou o Dark Saber, e muitos membros da Death Watch acabam seguindo a lâmina, né, assim, continuam servindo ao Maul, apesar dele ter acabado de matar quem seria efetivamente o líder de fato de Mandalore. Mas vários outros, como por exemplo, Bo-Katan, resolvem abandonar e se afastar daquilo ali, porque aquilo ali não era o caminho. Ao longo das guerras clônicas, Maul ganha e perde o controle de Mandalore mais de uma vez. Ele acaba sendo efetivamente derrotado por forças lideradas por Ahsoka Tano e Bo-Katan, lembrando que Bo-Katan era a irmã da Satine Cry e que o Maul matou a Satine. Então, assim, tem todo um histórico familiar ali por trás. Mas você pode saber um pouco mais sobre essa história do Maul como o líder dos Maul-Dalorianos, no vídeo que a gente fez da tragédia de Darth Maul. Derrotado, Maul fugiu para Datomir, de onde ele ficou comandando o Shadow Collective, um meio que sindicato do crime envolvendo o Spike, a Black Sun e a Crimson Dawn, que acabou sendo o grupo que ele mais diretamente comandou. E manteve o Darksaber guardado consigo, num, tipo, um altarzinho, assim, uma coisa toda cheia de getty-getty, por muitos anos, até que, eventualmente, ele conheceu o Ezra Bridger e a equipe da Ghost, de quem a gente também já falou um pouquinho no vídeo sobre Rebels. E ele leva eles até o esconderijo dele por questões que não vou entrar em detalhes agora. E a Mandaloriana do grupo de Rebels, a Sabine Wren, vai lá e toma o Darksaber de volta e diz Não, isso aqui pertence ao meu povo. E ela vai e leva com ela. Sabine, então, treina o uso do Darksaber com o Kanan Jarrus, um ex-Jedi, que é membro também da tripulação rebelde da Ghost, e com um mandaloriano chamado Fenrow. E, eventualmente, quando ela está preparada, ela volta a Mandalore para tentar unir todas as tribos de Mandalore sob o propósito único de enfrentar as forças imperiais que começaram a invadir o território mandaloriano. Uma das pessoas que aparece para responder ao chamado e participar da luta é a Bo-Katan. E, quando tudo termina, a Sabine entrega o Darksaber para a Bo-Katan, dizendo que, na verdade, ela é que era a legítima herdeira, já que ela era irmã da Satine, e a Satine tinha morrido. Então, a última vez que a gente viu o Darksaber, até o ano passado, ele estava com a Bo-Katan e Mandalore. Só que é claro que o Império não ia levar na boa esse negócio de rebelião mandaloriana, né? Então, a gente não sabe exatamente o que rolou. A série The Mandalorian dá umas certas dicas sobre o que pode ter rolado nesse período, mas fato é que, quando a gente tem a série dos mandalorianos, eles já foram dizimados enquanto população, grupo e tal. A gente tem notícia de que houve um grande expurgo. Então, assume-se que milhares e milhares de mandalorianos tenham sido mortos nesse grande expurgo. E a gente sabe também que o Império tomou o controle de todo o Beskar existente. Beskar é um tipo de metal muito precioso para os mandalorianos, assim, praticamente sagrado. Beskar é o que o cliente oferece ao mandaloriano pelo asset, né? Aqui a gente descobre que é o Baby Yoda, que o nome certo é The Child. Eu odeio essa série porque ela não tem nome próprio para ninguém. Mas é aquele material que ele vai e faz, tipo, um pauldron primeiro, depois refaz a armadura dele inteira, prateada, bonitona, de Beskar. A gente assume, então, que a Bo-Katan tenha perdido o Dark Saber em algum momento desse grande expurgo, porque, afinal de contas, imagina-se que tenha sido um evento muitíssimo traumático para os mandalorianos. Mas fato é que, em torno de uns 10 anos depois da Sabine ter entregado o Dark Saber para ela, a Bo-Katan não é mais a possuidora do Dark Saber. Isso porque no último episódio de The Mandalorian, a primeira temporada, a gente vê o Moff Gideon, que é um ex-oficial do Império, lembrando que, no momento da série The Mandalorian, o Império não existe mais. Mas a gente tem ainda várias células de ex-imperiais agindo como se o Império ainda fosse uma coisa. E aí a gente tem o Moff Gideon, que é um antigo oficial do Imperial Security Bureau, a Secretaria de Segurança Imperial, ou alguma coisa. É meio tipo o FBI, sabe? Só que do Império. E essa galera do ASB, do Imperial Security Bureau, era responsável por, enfim, conseguir as informações de inteligência, de espionagem, etc, etc. Provavelmente é assim que o Moff Gideon sabe o nome e um monte de informações sobre o Mandaloriano, que é toda uma treta, um momento super tenso na série e tal. E ele, depois de enfrentar o Mandaloriano e se dar super mal, sai de um TIE Fighter que caiu com o Dark Saber empunhado. A gente não tem ideia do que aconteceu nesses 10 anos, mas, segundo rumores recentes, aparentemente confirmados, a Bo-Katan vai aparecer na segunda temporada de The Mandalorian, interpretada pela atriz que dublou ela nas séries animadas, que é a Katie Sackhoff, de Battlestar Galactica. Eu não sei muito bem como é que vai ser essa aparição da Bo-Katan, afinal de contas, pode ser na linha do tempo normal ou pode ser um flashback, inclusive explicando sobre o expurgo de Mandalore. E se for isso, vai ter muita gente chorando, porque se a Bo-Katan não estiver viva, a gente provavelmente vai ver ela morrer, o que não vai ser maneiro para muitos de nós. Mas, eu imagino que nesse contexto a gente tenha aí a explicação. Muito embora eu, particularmente, prefira que eles consigam recapturar o Dark Saber, entregar de volta a Bo-Katan, e que os Mandalorianos consigam se reorganizar e se reestruturar. Porque a gente sabe que durante The Mandalorian, eles estão vivendo escondidos, estão vivendo espalhados pela galáxia, e, enfim... Não é assim que a gloriosa casa dos Mandalorianos, a raça dos Mandalorianos, o clã dos Mandalorianos, deveria estar vivendo. Eu não sei vocês, mas eu, particularmente, adoraria ter o Dark Saber, primeiro porque é um Lightsaber diferentaço, e, assim, né? Pra que você quer ter mais um Lightsaber azul, se você pode simplesmente ter o Dark Saber? Além disso, você tem o bônus de ser o líder dos Mandalorianos, que são uma galera maneira pra caramba, eu não sei se vocês sabem, mas na Star Wars Celebration, a gente sempre tem um monte de gente vestida de Mandaloriano, e só de ver a pluralidade de armaduras e coisas que as pessoas inventam é, assim, muito maneiro. Inclusive, eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade de ir na Star Wars Celebration, mas se você puder, se você conseguir se organizar pra juntar uma grana e tal, não sei o quê, pra conseguir ir na Star Wars Celebration, é um dos eventos mais maneiros de que eu já participei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história de Dark Saber, se você acha que devia ser uma outra coisa, se você também, como eu, é fã do Dark Saber, se você gostaria de ter um. Se você tem ideia do que pode ser que vem aí na segunda temporada de The Mandalorian sobre a questão do retorno da Bo-Katan, existe também um rumor sobre a volta do Boba Fett, mas eu sinceramente espero que isso não aconteça. Lembra de dar o seu joinha se você gostou do vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho que é pra você receber as notificações, porque afinal de contas são 31... É mesmo, fã? Agora? Você vai fazer isso agora? É? Não se esqueça de deixar o seu joinha se você tiver gostado do vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho pra receber as notificações, afinal de contas são 31 dias de conteúdo aqui, e até a próxima. Que a força esteja com vocês. Que a força esteja com vocês, coisa nenhuma. This is the way. A força esteja com vocês.